Quase pronto, já. O arroba está suave. Minocardio, vou fazer um bagulho pra tu comer, né? Servir aí. Cadê a balancinha? Vai pesar já tudo? Vai pesar, né? Começar um negócio direito. O que que tem aqui? É frango isso aqui? É frango. Tá comível? Oh, tá bonito, pô. Tá cheirando. Mas aí aqui já é parte da dieta que você vai montar lá pra gente. Hoje é mais comer limpo mesmo, né? Só isso já é uma mudança bem drástica da minha alimentação. Não tava comendo limpo ou nada? Dieta tem que ser um negócio que você consegue levar pra vida, tá ligado? Tipo, tem que ser um negócio prazeroso, mas também não pode levar isso pro lado da frescura. Ah, não gosto de comer isso, disso também não. Ah, isso me dá nojo. Aí quando vê, você quer viver a base de McDonald's. Isso aqui a gente trouxe lá. Isso daí é a Carol? Cadê o Milka da Carol ali? Caramba, pô. Você acredita que eu nem briso? E como que você aguenta? Eu não briso, viado. Eu já acostumei já, de verdade. Não é um negócio que eu... Porra, você vai comer do meu lado e tal. Nem dele. Pra mim é só avão, tá ligado? Dá uma comer com chocolate do seu lado e você não tem abstinência de boa. Mano, agora de verdade, dá uma opinião sincera aí. Se tu acha que for ruim, se tu acha que for bom... Você não precisa de um talherzinho. Você come de garfo ou de colher? Não, tipo... Tá? Até com a mão, se for preciso. Vou pegar uma concazara pra você. O tratamento tá sendo coma aqui, né? Chega aqui aí. Senta aí, senta aí. Come sentado. Eu ia te perguntar também... Tempero. O que dá pra gente fazer lá? Compre o frango e tempera o pão. Você pode colocar cebola, você pode colocar alho, você pode colocar sal, limão. Você pode usar açafrão. Entendeu? Isso daí é de boa. Chimichurri, né? Chimichurri também. Eu não vou mentir. Não sou sempre eu que cozinho. É muito raro eu fazer um negócio. A maior parte das vezes a Carol cozinha pra mim. Essa eu só quis fazer pra mostrar que eu sei cozinhar mesmo. Tá bom, tá bom. Ela me ajuda bastante. Dá uma opinião sincera. Tá muito bom. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é o tempero? Porque às vezes o frango fica repetitivo, né? Você pode fazer de várias maneiras, mano. Até desfiado mesmo, entendeu? Desfiado eu acho que é o mais fácil de fazer, né? Ficou bom. Eu gosto de pimenta. Quer pimenta? Não, não gosto não. Eu gosto de pimenta? Eu sou chato. Isso que era difícil, entendeu? Isso aqui, ó. Como, ó. Foi isso aqui. A sorte, entendeu? Montou. É arroz e frango? Eu como. Só que o meu último treinador, eu fiquei muito com o carbo bem baixo em todas as refeições. Não passava de 80 gramas. Não passava de 80 gramas de arroz. De arroz. De arroz e comida, né? E não era toda a refeição que tinha. Não 80 gramas de maco. De comida. De comida. Entendeu? E não era toda a refeição que tinha. Então eu sofri muito. Ela até sabe. Eu sofri muito. Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Acabava de comer. Tô com fome. Tô com fome. E ficava lá na abstinência pensando em um monte de coisa. Não vou mentir pra você. Tem uma fase da preparação que você vai sentir fome. É impossível você chegar num nível de condicionamento muito baixo e falar, porra, tô satisfeito toda hora. Tá as mil maravilhas. Não vai tá. E manter o seu shape assim? Aí eu tô comendo bastante carbo. Treinando forte. Entendeu? Usando as paradinhas de qualidade. E mantendo a dieta o ano todo. Dieta é um negócio que eu não furo, velho. Não furo independente do que eu estiver fazendo. A minha maior parte dos erros, que eu até falei no podcast lá e tal. Eu errava no mais fácil. De não errar. Que era não usar bola. Eu parava. Tinha medo. Não conseguia usar. Então aí que eu regredi o meu shape. Dieta eu faço o ano todo. É tranquilo. Não dá pra fazer um tipo de preparação. Isso daqui eu nem ligo. É, então. Eu ligo bastante. Posso tirar. Não dá pra fazer um tipo de preparação que vai a cada 15 dias ou eu tenho uma refeição livre a cada 20 dias ou... Isso vai depender de várias coisas. A média. Nem que eu corte seu carbo aqui dois dias, você vai ficar sem, mas você tem uma refeição livre tal dia. Isso vai depender da tua resposta. Tá? Tem como encaixar num pós treino, dependendo do seu nível de condicionamento, como for tua evolução. Com o shape assim não. Entendeu? Com o shape assim é impossível. Agora eu já comi bastante já, né? Dá pra ficar num tempinho sem. Só que chegou a hora que a gente... Agora, a partir do momento... Eu já vi seu shape num condicionamento legal. Se a gente falar daquele condicionamento que você já atingiu uma vez, dá pra jogar um lixo no pós treino. Entendeu? Eu prefiro o pós treino. Tá bem legal. Tem até um vídeo no canal aí, os últimos vídeos, é do meu último shape que tava bem legal. Galera, até assistiu bastante. Entendeu? Ali era um condicionamento que tava umas 8, 10 semanas de uma preparação. Ali dava pra começar a encaixar num lixinho moderado no pós treino. É isso que eu queria saber. Se dá. O seu nível de condicionamento hoje não. Porque a gente tá tendo que recuperar. Hoje eu tô me sentindo ruim e isso motiva você a querer ficar focado, né? Então a abstinência vai bater, mas a vontade tá maior ainda. Eu hoje no meu pós treino eu uso mucilom. E querendo ou não é um negocinho mais fora do tradicional de uma preparação, né? Só que isso é estratégia que eu e meu coach a gente encaixou na dieta. Ah, legal. Tem gente que usa sucrilhos, tem gente que usa dulce de leite. Entendeu? Tem gente que usa um lanche pós treino. Mas isso é estratégia que você vai passar lá pra gente na hora. É estratégia. É estratégia se teu corpo precisar, se teu corpo responder bem a isso. Que a galera tem que entender. Não é tipo, ah, eu quero comer um lanche pós treino. Não é você que tem que querer, é teu corpo que tem que precisar. Entendeu? Então eu vou terminar de comer aqui e a gente vai fazer aquela... Pelo menos umas dicas pra pose, né? Eu já começar a praticar de agora já também. Em casa, depois do treino, né? Lá tem bastante espelho. Meia horinha na frente do espelho. Acho que dá, né? Fechou, vamos fazer. Fechou, é isso aí. Só colocar no vídeo pra terminar de exportar. Porque a gente é assim, né? Produção. Enquanto grava, tá editando, já tá postando. E eu quero, né? Fazer mais isso pro canal, né? Voltar pelo menos a ter vídeos diários. Dia sim, dia não, pra começar. Depois vídeos diários. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na casa do reino. Ele já tá lá em cima me esperando pra fazer as poses. Pode fuçar aqui? Pode, pode. Fica à vontade. Tem um Playstation 5 aqui, é? Tem um 4 e um 5 ali. Eu tô atrás do Playstation 5, sabe? Ele é viciado nisso, cara. Ele adora. Olha o sofazão também aqui, né? É porque era menor o que a gente tinha. Só que o que que acontece? A gente recebe muita gente em casa. Tipo, não era tão pequeno, mas era menor. Então, como a gente recebe muita gente, a gente pegou um maior pra ficar todo mundo de boa aqui em casa. Tava jogando, né? Tava. Ele é viciado nisso daí, cara. Viciado. Eita. Vai dar direito ao canal, viu? Esse jogo é da hora. Olha a imagem. É, a qualidade, tô vendo? Dá pra pegar aí no vídeo, mas... Caramba, essa TV tá meio top, né? É. É o quê? 65? 80 e alguma coisa. Nossa. Ó, a galera que quiser aí patrocinar a gente aqui, ó. Playstation 5 aqui. A atleta também joga videogame. Poxa. Na hora que tá naquela raiva, na fome, que não pode fazer nada. Você fica pensando em besteira, né? É melhor pegar o vídeo. Não, não é nem só isso. Porque, tipo assim, geralmente no final da preparação perde sono, né? É, né? Verdade. Não dá aquele soninho gostoso. Não consegue dormir direito. E a casa é grande. Tipo, aqui ó, eram pra ser dois quartos. Aqui tem dois quartos. Embaixo. Aqui tem esse daqui. Pode acender aí. Aí é onde, na realidade, fica aquela porcaria daquela bike que tá ali no meio do caminho. Ah, tá. E fica aqui. É, só que aqui ó, tem uma TV também. Só que ele... Coloca a bike aqui. Ah, a bike ficava aqui. Só que o que que ele faz? Ele coloca ali porque ele quer ficar jogando o plan. É legal, pô. Aí ele fica fazendo card ali e tá jogando. Mas eu vi que vocês tem uma salinha de game aqui, né? De... Ah, o Rafael. De verde, né? Marequice. Impossível. Eu gosto. Queria montar em casa, né? Mas tem que ter a condição. Ah, meu. Ele... Ele gosta. Não... Quando gosta, não tem jeito. Tem que ter a condição. Não tem jeito. Eu ainda vou ter. Eu ainda vou ter. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Os bonequinhos. Os bonequinhos. Os bonequinhos. A coleção dele. Ele é apaixonado. A gente quer fazer um conteúdo pra games também lá no canal. A gente mais pra frente vai dar uma investida nisso também, né? A galera que é gamer e maromba aí a gente quer misturar os dois mundos. Isso é da hora. É. Cavaleiro do Zodíaco. Os Funko. Vixe. Os troféus dele. Os troféus estão aqui, ó. Esses daí foi quando ele pegou o estadual de Ohio, né? Uhum. E ali é o overall. Depois que ele foi pro... 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 Opa, isso aqui tem que esconder, né? Peraí. Opa. Peraí. Ninguém viu. As figurinhas da copa. As repetidas. Olha lá. Legal. Vixe, meu. Ele é viciador. Eu vou atrás dele lá porque senão ele vai ficar bravo lá que eu tô enrolando. Olha isso aqui. Isso aqui é pra sentar mesmo? Mano, pode se jogar. Não, não. É sério. Não há... O negócio é levantar, entendeu, né? É... Ô, louco. Ele vai... E ele tem um trequinho de cabeça que ele faz massagem. É mesmo? É. Tá ali no outro sofá. Eu sou bestinho editado aqui, ó. Né? No notebook aqui, ó. Vamos lá. Eita. Dá a mão. Meu Deus do céu. Vamos embora. Ele empacou. Sobe lá que ele tá esperando você. Vou lá, vou lá. Agora é aquela... Né? A parte que a galera tá esperando, né? É um confé. Depois de ter comido aqui um quilo de arroz e frango. Faz parte. Não, mas a gente vai fazer as poses agora pra galera que quer começar, né? Aprender a entrar no Sizik. Não é bem Sizik que a galera gosta bastante, né? Aprende as poses, né? Costumam treinar a pose aqui, às vezes. Mas amarrou a vaga, pô. Pra ver se... Pra Carol. Pai da Carol criou ovelhas. O cara pegou a vaca inteira pra fazer a carne da proteína. Daí eu... Eu costumo... Ah, você se vê aqui na luzinha. Legal. Essa luz aqui... Dá uma valorizadinha. No shape. Sai umas veias, tá vendo? Uhum. Aí aqui, geralmente, eu treino aqui. Me olhando. Mas minha intenção mesmo, na real, é colocar um espelho lá na academia. Lá embaixo. Vou mandar prazer. Tá prazer, pô. A pessoa até se corrigir fazendo os exercícios aqui. Tem uma luz que dá uma valorizadinha no cheiro. Que legal esse espaço aqui na sua casa, né? Aqui é um dos quartos de hóspedes. Onde, geralmente, quando a pessoa vem, recebe a galera. Aqui tá sem televisão ainda. Mas... Pra jogar um videogamezinho aqui. Legal, pô. Dragon Ball Z. Tem o outro quarto de hóspedes. Ah, essas vizetas tão bem recebidas aqui, né? Não, pô. A única coisa que não tem ainda é... Cortina, né? Aí o pessoal é obrigado a acordar cedo. Sai como é que é a cama de massagem. Ô, louco. Tem um armarinho aqui. Daqui tu viu da outra vez que tu vier, né? Ela faz massagem, não sei o quê. O dorme aqui foi uma bala. Não foi nessa cama aí? Não, não foi. Não foi naquela. E esse é o quarto principal, ó. Que é grande. É o seu aqui. Ô, louco. Aqui já é King Size, né? Tá certo. Eu quero uma denso aqui, ó. Aqui tem uma varandinha. Varandinha. Essa TV. Essa TV é melhor do que a da sala, velho. Questão de qualidade, assim. Daí eu vou colocar uma prateleira e vou colocar meu Pli 4 aqui onde. Aqui é pra ser o closet. Aqui é o closet. Aqui é o closet. Vai fazer as coisas aqui, tá? Tá, tá. Aqui tem uma luz de manhã. E o da hora daqui. Aqui tem uma luz boa, né? Dois chuveiros, banheiros. Dois chuveiros, banheiros. Dois pia. Dois pia. Dois chuveiros. Dois chuveiros. Toca aqui. Daqui tem uma luzinha aqui. Valoriza. Vai ter que apagar uma, né? Essa daqui. Vamos lá fazer, fazer as poses lá pra mim. Para de enrolar a galera porque é mais legal a casa, pô. Isso é, é sempre evoluindo, né? Que eu falei no último vídeo. Tem que sempre buscar... Mano, isso é melhor que eu trabalhei muito, cara. Trabalhar. Muita coisa que eu fiz e não expus na internet, assim, questão relacionada ao trabalho, organização de eventos, entendeu? Não só patrocínio, atleta, essas coisas, mas trabalho também. Vai, me passa umas dicas aí, o que que... Eu chego no palco, eu faço o que, ó. Eu sou leigo, eu sou do zero. Você nunca assistiu a uma competição de físico? Já assisti, mas só que eu tô tão preocupado, às vezes, gravando ou fazendo conteúdo que eu não vejo... Não, 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 não. Você vai treinar de camisa, né? De camisa. De camisa. Você acaba de colocar um quilo de 500 gramas de frango e 500 graus de arroz. Ó, primeiro ponto é o seguinte. A apresentação é individual. Como você é amador, você não tem tanto tempo pra fazer as poses, certo? Você vai ter que ser rápido. Então, geralmente, você sai de trás do palco, né? Sai o extra aqui, você tá atrás do palco, vamos dizer que lá tá o público. Então, você vai chegar aqui, tem um ponto aqui, onde você vai só fazer uma posezinha e vai pra frente, onde é o outro ponto. Vamos dizer que você venha caminhando e tal. E aqui você tem uns 10 segundos pra fazer pose. Jogaria a primeira, transição, vira de costas, arma, volta, agradece e vai embora. Você tá louco. Eu gravando aí, eu vou assistir umas três vezes. E fazer isso bem rápido, porque no amador é muita gente. Então, você não tem tanto tempo assim pra fazer firula, pra se apresentar. E você vai ser avaliado na hora do confronto com a galera. Então, você vai ter que treinar bastante. Abrir dorsal. Abrir dorsal, de maneira natural, entendeu? Fazendo de um jeito que você não fique igual fisiculturista, assim, todo aberto e tal. Você tem que fazer de uma maneira natural. Só que aí você tá relaxado demais, parece que acabou de acordar, tá ligado? Tá fofinho. Calma, calma. outros ritos, eles tem que fazer firme,回來, tem que fazer. Acha onde é confortável pra você. Se é esse lado. De cima, vale a boca pra ele, olha. Entendeu? Faça o seguinte, você tá reto aqui, olha. Tá me vendo reto? Agora um passo pra cá. Ah tá esquemos? e apoia todo o peso nessa perna, esse daí você só deixa de lado assim, isso, agora vamos ajeitar a sua superior abre e coloca uma mão na cintura aí já deu uma melhorada a gente faz essa parada de um jeito natural essa é a primeira quando sai de trás do mouse, para no primeiro ponto a mão na cintura é a mesma que está com fumo? não, você pode fazer do jeito que você quiser como você se sente mais confortável, como você acha que fica mais bonito, mais estético eu te aconselho, passo inicial, você vem aqui, olha pra você não esquece das pernas, pra mais que você já vem 100% dela encaixa a perna e vê como você acha que fica mais bonito a sua mão na cintura a mão tem que ser meio aberto isso, do jeito que você acha que fica mais bonito agora você fecha o olho e memoriza o que você está fazendo pra você lembrar sem precisar ficar vendo é isso que eu faço, então eu estou travando o abdômen assim pô, meu ombro fica assim e quando eu estiver nessa posição tem que estar tudo contra ele e com o abdômen cravado é isso que dificulta, aí você só está fazendo a pose você não está posando para a competição por isso que sem camisa é mais difícil porque aí você está tipo mantendo o abdômen cravado mantendo o ombro fibrado mantendo a dorsal aberta entendeu? aí a transição, você já está com a mão aqui aí você pega e gira, desliza entendeu? agora buguei, faz de novo, faz de novo tipo uma dança quase gira as pernas a parte mais difícil de posar é isso aqui é você ter uma boa conexão de inferior com superior e fazer natural que é girar é isso que eu vou pegar é isso que eu vou pegar é questão de até esse vídeo mesmo eu vou assistir várias vezes em casa eu vou na frente do espelho lá tem um espelho de corpo inteiro eu vou praticar até posso filmar para vocês essa prática e eu vou te cobrar mano porque se você realmente fizer você vai melhorar é lógico é o que eu falei vai ficando natural quanto mais você faz mais natural vai ficando entendeu? você viu esse negócio aqui? a perninha girando você troca de lugar a perna tá aqui ó, tá vendo? só que você se embanana para fazer quanto mais você treina mais natural o negócio fica essa giradinha entendeu? aí a pose de costas você fez a transição girou você tem que treinar para abrir uma coisa que eu te indico é o seguinte que costuma ficar mais fácil para quem está começando você vai faz a expansão de dorsal e abre as mãos para expandir bem para sair bem o V entendeu? fez abriu e agora joga o peito para trás isso para marcar aqui e dá uma inclinadinha para trás um pouquinho que aí marca aqui entendeu? e você tem que fazer isso de maneira natural treinar criar a sua própria rotina e é isso é isso chega sair basicamente isso no confronto tem alguma coisa diferente? você vai chegar lá vai ter um cara do seu lado frente e costas frente no confronto é ainda mais básico porque aí não tem nem as transições lateral essas coisas que você pode fazer lá na hora assim para valorizar teu cheiro entendeu? então você é avaliado de frente e de costas legal esse que eu quero o mais simples possível que era a norma em Sisi que é o primeiro eu acho que é o primeiro passo para... o fisiculturismo é é né é uma categoria bem disputada hoje na minha opinião é a mais disputada por ser a mais acessível ter muito atleta ser uma categoria subjetiva né mas é a categoria de entrada porque já tinha gente querendo me colocar na Classic eu falei não, calma deixa eu... o Classic já é bem mais complexo de posar e tem a perna também tem a perna que... eu já competi com Classic lá em Ohio foi no segundo lugar é e cara é mais complicado aí você acrescenta toda a dificuldade do Mendes qual... é a parte que ainda trava a perna e superior ao mesmo tempo e abdômen segurar abdômen perna e superior tá então é mas é basicamente isso o vídeo né eu vou usar esse vídeo de prática para eu aprender em casa já vi os passos aqui está tudo gravado e eu vou para São Paulo semana que vem vou ver como é que você está fazendo as coisas é bom eu vou dar uma praticada hoje é... domingo hoje é domingo eu devo ir lá quarta-feira mais ou menos três dias você vai ter uns três dias aí para pelo menos mostrar o que você está fazendo saber da volta a volta é que nem se eu estou na volta né espetam tropeçando no outro pelo menos eu tenho que estar com essa voltinha completa né vamos tentar evoluir a cada vez vou te mandar uns vídeos também no YouTube para você assistir uma rotina de como a galera faz tá e aí pelo menos você vai achando se achando passar pelo menos vai uns 30 minutos em frente ao espelho se encaixando ali aprendendo alguma coisa tá bom mas o vídeo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado valeu rei então eu vou parar de irritar que já está tarde né vou voltar para casa mas você está morando longe tem que ir mais ah eu gosto daqui mano tem qualidade de vida da hora é tranquilo aqui é um mato é a nossa é tranquilo mas como faz tem mercado aqui perto tem estava até falando para ela quer comprar um pão onde que vai tem que deixar sal mano tem que deixar sal uma dessas vezes falei falei eles fazem lá e se produzem mas eu gosto mano eu gosto do anterior ah legal mas tem que ir lá também gravar lá quarta-feira quarta-feira a gente vai lá aí eu vou treinar junto contigo fechou aí vai ficar mais puxado em treino a gente treina junto quero ver como é que estão as poses não vou evolução eu sei que esquece em 3 dias não vai mudar nada eu sei mas amanhã eu já te passo tudo que a gente vai começar a fazer fechou então fechou valeu é nóis valeu galera junto valeu rapazada